MÚSICA 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 Hunter galera, vambora galera, só caçando os monstros e vamos lá, estamos aí utilizando a build de espadão Como eu já havia falado, eu estou usando o espadão com dano explosivo da árvore do Zoramak Daros Eu mudei o set aqui do personagem, eu acho que eu vou ficar com esse set aí até o final do jogo Bem, o que eu estou usando aí galera, quais são os equipamentos? Minha espada eu já falei, poder de magna 1, elmo do Zoramak Daros Alpha, porque tem artesanato e ataque de explosão Acúmulo de ataque e explosão, armadura de Zoramak Daros, ataque de explosão 2 Avambraços ósseos, eu podia mudar isso, mas por enquanto eu vou deixar, tem poder atordoante e reforço de ataque A parte de baixo de Zoramak Daros, que tem fortificar e resistência a tremor e também aumenta o dano de explosão E as perneiras que eu já falei, do Juratodes, por causa do foco, amuleto de ataque Bom galera, é isso aí, vambora, vamo ver o que vai dar E vamo pra mais um monstro galera, lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha Galera, não esqueça da chinelada no joinha Vamo partir, vamo ver Vamo partir, já tem um intrometido ali Não é esse bicho que eu quero pegar Vou tirar ele daqui Sai bicho Sai intrometido O nosso bicho tá ali ó Tu vai embora intrometido Pronto Esse é o nosso bicho galera Dodogma Tá pra onde meu filho O bicho tá indo pra onde, rapaz Viva a paz da lava, doida Vamo lá, Dodogma Nossa, ele não foi Ah, Dodogma Tu foi atrás do bicho, cara Vem pra cá Meu filho Chamar ele pra cá Galera Eu não quero ir pra lá não Chamar ele pra cá Tá ele tretando lá com Com outro monstro Vem meu filho Tá difícil da Dodogma Tá indo pra onde meu filho Peraí cara Rola Tomei uma explosãozinha Nossa, aqui tem muito bicho galera É muito bicho atrapalhando Vai, Dodogma Sai daí pela madrugada, mano Tem um lavagueu lá Vamo pra cá, Dodogma Isso, vai Pronto Aqui tá melhor Agora sim Oba Vamos lá Vamos lá, bichão Oh, não Olha que eu vou, Dom Opa Ele é tretudo, hein, galera Ele fica com essas bombinhas aí Fiquei bolado Vai, galera Vai, meu filho Tem que mudar a arma desse amigato Já tá muito ruim essa arma dele Eu esqueci de fazer isso Tem que mudar isso Ô, meu filho Que dificuldade de pegar um negócio aqui, hein Nossa Quero cortar isso aqui Pra pegar um negócio aqui Deixa eu vir pra cá Me recuperar Deixe-se 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 Opa! Mais uma poção. Vai, bicho. Vambora. Ô, tretinha. Esse bicho, galera. Vambora. Tem que estar montando ele, hein, galera. Não foi. Pode ficar na frente dele. Se ficar na frente dele, vai tomar... Uma cacetada. Perdeu o rabo. Perdeu o rabo, bichão. Lagartixazinha. Perdeu o rabo. Aí, montei. Perdeu o rabo, bichinho. Calango. Calangão. Vamos energizar. Vai, bicho. Certo. Acabou. Vai, bicho. Tá. é só não ficar na frente dele mas eu vou muito tempo é só não ficar na frente dele galera ficar de lado ficar de lado não pegou em ninguém mais uma vez não vai pegar em ninguém oxa já vai bichão parece que ele já está podre galera cadê o rabinho dele que eu não lembro onde está cortei o rabinho dele por aqui aqui ó o rabinho dele está aqui pronto esses papagaio também enchendo o saco vamos só capturar acho que agora dá pra capturar galera agora vai capturar agora é só capturar agora é só capturar o bicho já está ali já está aqui já dormindo e pronto galera capturando pronto mais um bicho capturado no monster hunter world olha o papagaio vem atrás mano o bicho enjoado mano é sério é sério isso papagaio mais um monstro capturado é isso aí galera e no próximo vídeo eu volto com mais monster hunter valeu o bicho o bicho já está aí e aí o bicho do bar